E a linha de metrô de Teresina vai ser duplicada para reduzir o tempo de viagem. Essa ordem de serviço para início das obras de modernização vai ser assinada hoje no Palácio de Karnak. A Bruna Leão está ao vivo lá da estação Frey Serafim com mais informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Oi Bruna, é prestação de serviço que maravilha, quais os detalhes? Eu sei que a ordem de serviço sai hoje, hein? É com você. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, prestação de serviço pra melhorar aí o transporte público pra capital, pras pessoas que necessitam do metrô de Teresina, pra se locomover e ir para o trabalho, ir para o centro. A obra está avaliada em mais de 190 milhões de reais. E não vai ser só a duplicação da linha que liga o Grande Dirceu aqui ao centro de Teresina não, viu Tracy? Vai ter reforma, vai ter revitalização de outras estações. Aqui ao meu lado está o diretor técnico da direção, o doutor Antônio Sobral, e é ele que vai explicar mais detalhes pra gente. Bom dia. Doutor Antônio, conta pra gente que outras estações também vão passar por essa reforma. Bom dia. Realmente esse projeto que tem como objetivo modernizar o sistema metropolitano, ele tem como intervenção, além da linha, as estações serão modernizadas ou reformadas. A estação Albert Sil, essa aqui que nós estamos, a Frenserafim, a estação Boa Esperança, a estação Renascença e a estação Terminal. Todas as estações serão reformadas, melhorar suas instalações e serão dotadas de acessibilidade. Por exemplo, essa Frenserafim aqui, será colocada escada rolante e elevador na sua estrutura. Então, novidade boa. O senhor estava comentando agora há pouco, ele estava comentando, Tracy, que o metrô é de 1990, né? E nunca passou por reforma e a gente vai ter aí uma revitalização completa, não é isso? Sim, o metrô, ele é de novembro de 1990 e já estava necessitando de uma, não só uma revitalização, como uma modernização no seu sistema. Visto que alguns materiais que compõem a estrutura do metrô têm vida útil e já estavam chegando na época de trocar. Por exemplo, a linha férrea que está ao nosso lado, que hoje funciona com durmento de madeira, serão trocados por durmento de concreto, serão colocados trilhos novos, de tal maneira que essa vida útil da estrutura, não só seja mais eficiente, como também dure pelo menos 30 ou 50 anos. Muito obrigada pelas informações. É isso, Tracy, novidade boa aqui para a Terezina, novidade boa para quem depende do metrô, para se locomover. A gente aguarda mais informações sobre o andamento da obra, como você bem falou, vai ser dada hoje a ordem de serviço e a gente espera que corra tudo com tranquilidade. Para a gente só finalizar, tem uma pergunta importante que eu tinha me esquecido de fazer. Durante esse período de obras, como que fica o funcionamento do metrô? Bom, foi uma premissa das empresas operadoras, já que esse trecho aqui que nós estamos, ele é uma linha compartilhada entre não só de passageiro, como trem de carga. Então, essa estrutura terá que ser preservada durante a execução. Ou seja, não podem paralisar nem o transporte de carga e nem o de passageiro. Tá certo. Muito obrigada. Volto com você, Tracy. Bom, né, Bruno? Obrigada pelas informações e a prestação de serviço. Acompanha tudo aí. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É isso, hein?